Bah galerinha, aqui quem fala é o Ronaldinho Gaúcho Sozia E eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês aí o Option File que eu estou aqui no PES 2017 Bah É, é isso aí, estamos aqui PES 2017 Vocês viram aí né, grande Ronaldinho Estamos aqui pra um Option File, cara É uma coisa, eu sei que eu trouxe o PES 2017 aí pra vocês recentemente E eu gostei bastante e vocês parecem que gostaram bastante também do jogo A gameplay, cara, pra mim é muito mais divertida do que a do PES de hoje em dia Aquilo que eu já falei no vídeo né Hoje em dia a gente tem física da bola melhor, tem algumas mecânicas melhores Mas no geral o PES 2017 tem uma gameplay mais solta, mais divertida Então é um jogo legal pra galera jogar hoje em dia, jogar uma Master League e tal né Já que não dá mais pra jogar online Mas o que eu vou trazer hoje aqui é um Option File pro Playstation 4 Como sempre, o link pra você ver e baixar esse Option File está aí na descrição, tá É o vídeo de um gringo aí Aí tá lá, entra lá no vídeo do gringo, tem lá como você instalar o jogo e tal Quando você baixar também o arquivo do Option File lá no vídeo dele Tem um arquivo chamado Readme ali né, que é tipo Me Leia E ele tá em inglês tá E é um tutorial bem explicadinho, é passo a passo realmente Bem de boa pra você instalar aqui o Option File no PES 2017 Que é um pouco diferente dos PES hoje em dia né Uma coisa que eu fiz e que eu descobri instalando o Option File aqui nesse jogo É como a Konami facilitou a nossa vida nos PES novos, cara Ó, uma coisa que a gente não elogia a Konami Mas realmente, hoje em dia, instalar o Option File é muito mais fácil do que nessa época Porque nessa época, meu Deus do céu, que trabalho Realmente Mas chega de falar, vamos mostrar pra vocês o que o Option File traz É aquela coisa né, a gente sabe o PES sempre vem com pouca licença E esse aqui já traz pra gente licenças muito daora A gente tem aqui as competições, pode ver aí Todas licenciadas O bem é legal, Liga Italiana, Liga Espanhola, Liga Portuguesa Tem a Bundesliga aqui, que nunca tem no PES E já tem aqui Liga Argentina, Liga Chinema Tem a MLS aqui também nesse Option File E a J League, né, Liga Japonesa Muito daora, todos com uniforme, emblema E até os emblemas das próprias ligas, né Então fica bem legal, realmente, de você jogar E tem também aqui os times clássicos Que a gente vai mostrar no final, tá Mas vamos mostrar aqui, no geral, que a Liga Inglesa Tem os times bonitinhos Eu acho que, eu não lembro se o Arsenal Eu acho que o Arsenal já é licenciado nesse aqui Então eu não vou mostrar Mas vou mostrar o Chelsea, por exemplo Que tem ali o símbolo, né Que não tem, tem aí o uniforme já Vocês estão vendo aí o Courtois Tem aí o Davi Luiz Então tem o uniforme certinho dos jogadores Fica bem legal Tem aquele bagulho de ter a fotinha do técnico E tal, até mostrar pra vocês, ó Tá vendo? A gente entra aqui, por exemplo, do Chelsea E tá aí, tá a cara do Conte, hoje em dia Que tá tomando pau lá na Inter, né Quem assistiu a Champions League aí, tá ligado Então tem tudo certinho isso aí Tem o estádio do... a fotinha do estádio Então os times estão todos aí mesmo O Liverpool aqui também, se eu não me engano Não, o Liverpool já era o Klopp, ó Da hora aí E o Liverpool já era um time que tinha Pelo visto, mas o City O City eu sei que não tinha É... o uniforme ainda Tá aí, ó, com o Guardiola Vamos dar uma olhada aqui no uniforme do City Ó, tem três uniformes Tá aí, o uniforme principal O segundo uniforme O terceiro uniforme Horroroso, como sempre O uniforme de goleiro Tá aí, show de bola, cara Tem todos os times Bonitinho, igual a gente tá acostumado a esperar Dos option files, né Jogadores também estão todos, né Já nos seus respectivos times Ibrahimovic aí no Manchester e tal, né Aquela época boa, né Tá aí o Tottenham também aqui O Son, tal Dembélé A galera tá todo mundo aí Legal Não faz tanto tempo assim, né 2017 Os times não são tão diferentes Ligue 1 aqui, ó Pode ver que, cadê? Paris Saint-Germain Sem Neymar Neymar tá no... Nessa época era o Trio MSN ainda Então tá o PSG fraco ainda Aqui, né O grande craque do PSG ainda Era o Di Maria Muito triste Mas é isso aí Tá aqui Então tem todas as ligas Liga italiana também Toda licenciada Inter aqui Uma porcaria, né Tá melhor hoje em dia Do que tá nessa época A Juventus Sem o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ainda estava No Real Madrid Então a Juventus ainda Era muito triste Na verdade tava feliz nessa época Tava ganhando tudo também, né Mas tava lá Salame E Higuaín no ataque Temos o Milan aqui também Que o Milan Esse Milan Esse Milan É muito triste Realmente Esse Milan É muito triste E o atacante principal Do time no Baca Pô, igual o problema Disso aí, meu Eu sou bom pra caramba, meu Ah, porra Então é isso Tem aqui também Segunda divisão Pode ver as segundas divisões Também estão Bonitinhas aí Com tudo certito Bonitito Legalzito Então é legal Dá pra você fazer Uma Master League aí Começando na segunda divisão Master League já na primeira divisão Com os times grandes Liga Espanhola também aqui, ó O Barcelona já sabe, né O jogo da capa Do jogo Mas tem aqui O Real Madrid, né Que é sempre bom mostrar Que nunca tem o uniforme No PES Tá aqui, ó Nossa Que face é essa do Keylor Esse aqui tá parecendo Fred Vasquez mesmo, hein What the fuck? Tá aí, ó Real Madrid Esse uniforme do Real Madrid Eu achava bonito Porque essas listras Bem bonito, né Sempre é bonito O uniforme do Real Madrid Mas esse aqui era legal Tá aí o Pepe ainda Aí, ó Quem mais que tinha ainda Aqui no Real Madrid Vamos ver O Isco Tava aí com o cabelinho curto O cara horroroso também O Bale tinha recém-chegado Cristiano Galinha ainda aqui, ó Que o Real Madrid ainda ganhava título, né Nessa época Bem ganhou na temporada passada Mas, né Pelo amor de Deus, né O time mudou demais Então tá aí Show de bola, cara Tá Todos os jogadores aqui bonitinhos Casemiro Modric Lucas Vasquez Que eu não sei Porque ainda tá No Real Madrid Como é que esse cara Não foi vendido ainda Sexo anal Tem também aqui O Sevilla Tá Cadê o Atlético de Madrid Eu passei reto no Atlético de Madrid Atlético de Madrid também Tá aí bonitinho Com o uniforme O Oblak Ainda tá aí Savic Pode ver o uniforme do Atlético de Madrid Acho bonito também Sempre Então tá aí, cara Tem todos os elencos Vou mostrar pra vocês agora Aqui A Bundesliga, né Que a Bundesliga tem aquele problema Que tem os jogadores E tal, né Eu acho que o Borussia Era licenciado aqui nesse pass Se eu não me engano Então os jogadores Todos vão ter face Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui O Dembélé Que tá no Real Madrid No Barcelona Cagava Grande Cagava Albameyang Tá aí também Então o Dortmund Era assim Mas eu acho que O Bayern de Munique Não tinha no jogo De jeito nenhum Se eu não tô enganado Então é É isso mesmo Que acontece isso aí Que vocês estão vendo O Ribery O Ribery O jogador nessa época Que tava no auge Praticamente da carreira E ele tem essa face aí Que ele tá parecendo Então tem esses problemas Que continuam até hoje Até que o Ravio Martins Tá igualzinho, hein O Ravio Martins Ficou bem feito pra caramba Mas tem esses problemas Que os jogadores Que não tinha no jogo Não, o Xabi Alonso Outro jogador Que é a Aiko Hoje em dia Legend, né Não tem a face real Que ele não tinha no jogo Ele não tava nem na seleção E o Bayern de Munique Não tinha no jogo De jeito nenhum Então tem essas faces Que ficam meio assim Mas jogadores Que nem o Coman O Coman já tava Não sei se ele tava na seleção Ou ele tava em algum outro time Então tem a face dele no jogo E ela foi colocada aí Renato Sanches Aí o Lano Não tem a face e tal Mas fica nesse problema Então isso é um pouquinho De um problema aqui Na Bundesliga, né Os jogadores Às vezes alguns jogadores Até bem famosos Acabam não tendo a face O Lewandowski Eu acho que ficou parecido Pra caramba também Mas não é a face dele Isso aqui é uma face criada Douglas Costa Então acaba tendo Esse probleminha Aí que a gente acaba Enfrentando Mas tá todo mundo aqui Pelo menos tem o nome certo Tá uma posição Os caras botaram As habilidades certinhas Ficou bem legal Essa Bundesliga Completa aqui Com certeza Pode ver Tem todos os times aí Da época Da Bundesliga É verdade Ficou bem legal, né Mas tem a MLS Também aí Do mesmo jeito que É Do mesmo jeito que É a Bundesliga, né Não tem a MLS no jogo Então eles criaram Todos os jogadores Então é bem legal, né Pra quem gosta aí da MLS Não tem muito jogador Aqui nessa época Vamos ver se tem alguém Assim realmente Diferenciado Não sei se nessa época ainda Já tinha começado aí Igual tá Tá mais hoje em dia, né Com bastante gente Um pouco mais famosa Vamos dar uma olhada Se eu reconheço alguém aqui Até agora Ninguém Esse é o irmão do Higuaín Tá aqui Que pelo amor de Deus, né Imagina se o Higuaín É ruim Imagina o irmão dele Vamos dar o Wright Phillips Aqui, vamos ver se ele tem face Wright Phillips Olha aí Vamos dar uma olhada aqui É, não tem face O Wright Phillips Mas tá aí É um jogador Tem dois O Wright Phillips Tem o Sean Os dois irmãos Tavam jogando no mesmo time Quer trabalho Quer trabalho Mas pelo menos tem aqui Tem o Donovan O Wright King Ali, cara O, é Quem mais? Os Ardes Giovani dos Santos Ashley Cole O Gerrard Tava aqui no Ale Galaxi, né Acho que também não vai ter face Esses caras aqui Vamos ver Ashley Cole não tem O Gerrard também não tem Mas os caras pelo menos tentaram Ó, o Giovani dos Santos tem O Donovan O Donovan também tem Mas eles tentaram ao máximo botar a face mais parecida E tá com todos os uniformes Tá com todos os emblemas Ó, o Kaká aqui Caraca, o Kaká O Kaká acho que tem face, hein Vamos ver Kaká tem face O Kaká tem face Olha aí, ó O Kaká tem face Da hora Da hora o Kaká aqui na Na No Orlando City, né Que ele jogou Então é da hora Dá pra fazer uma 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 MLS da hora mesmo Dá pra você jogar aí na boa Então ficou bem legal isso Ah, e temos também aqui a J League, né A cidade que não tinha ninguém Muito Importante aqui na J League Nessa época, né Hoje em dia até Não tem tanta gente Mas tá aqui também Pra quem gostar É uma liga divertida, né De De A gente acompanhar Eu gosto bastante aí Sempre de usar os uniformes Tal, essas coisas Quando tem no PES Então tá aí Pra quem gostar Tá bonita aí A J League Acho que o Inessa Não tinha vindo pra cá ainda Ainda tava no Real No Barcelona Mas tá aí É essa E o Brasileirão Tá aqui Ele tá atualizado também Mas tá no mesmo estilo Que eu já mostrei antes aqui É No canal Que tem aí Mas não é Dos melhores possíveis, né Pelo menos com esse Option File Arruma Não tem mais times Com galera Genérica Que nem o Grêmio Antes tava todo genérico Tá aí agora o Grêmio Perfeitinho Ali ó Jeromel Marcelo Groi O Everton Negueba What the fuck E todo mundo aí Ó O Internacional também O Parmeira Ponte Preta Santa Cruz Pode ver que todos os jogadores Têm os nomes Pelo menos Não sei Acho que não deve ter Muita face, né Deve ter alguns times aí Com mais faces É Michel Bastos tem face Michel Bastos tem face É face feia e tal Mas Tá todo mundo aí Dá pra você fazer um campeonato legal É Como a gente tá acostumado É ótimo E A última coisa que eu queria mostrar Que vai Até entrar Em As seleções também Pelos uniformes Tá tudo bonitinho Só que nos times clássicos A gente tem aqui Pode ver Tem os jogadores aí Só que Como vocês viram no começo E como vocês viram ali também Na Bundesliga E Na MLS São Na verdade Não são os Legends próprios São os sósias Dos Legends Que Nenhum Legends tem face Aqui Então todo mundo é sósia Como vocês viram Ninguém é É É É aquele É o time do sósia Do Neymar Do Ronaldinho Do Do Batistuta Do É só sósia Bah Mas só porque o seu branco Não pode ser Ronaldinho Gaúcho Pareço com ele Meu Mas então é isso aí galera Esse aqui é um vídeo rápido Só pra mostrar pra vocês E pra trazer pra vocês Isso que é sempre legal né Principalmente pra jogar offline Tem que ter um option fire no PS Que se não fica bem zoado Porque não tem Muitas das equipes Então o link de novo Tá aí na descrição Vai lá no vídeo do cara Baixe De novo tem um tutorial Lá quando você baixar Vai ter um arquivo Escrito readme lá né Me leia Que é pra você Ler e tem o tutorial certinho Lá de como você faz Pra instalar no seu Playstation 4 Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele monte de joinha Pra me ajudar na divulgação Não esqueça de seguir Minhas redes sociais Estão aí na descrição Twitter, Instagram E Twitch Também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho Pra você não perder nenhum vídeo aqui E se tiver uma grande sobrando Virar membro do canal Pra me ajudar a não falir É isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Bah